Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, nós vamos dar início a mais uma sessão do Hospital Procardíaco, sessão clínica geral do hospital. Hoje, infelizmente, nós não pudemos ter a presença do Tiago Sá, que normalmente abre a nossa sessão com o eletrocardiograma da semana, mas ele está impossibilitado por estar envolvido lá com uma questão assistencial. E passar aqui alguns informes da semana, que eu acho que são relevantes para a divulgação. Em relação à programação científica, eu acho que a maioria de vocês deve ter recebido, e aqueles que não receberam mais uma vez, eu peço para que disponibilizem e-mail ou telefone para o Antônio, que está ali atrás, para a gente poder divulgar as sessões do hospital para todos. E essa semana, além da sessão clínica geral, nós vamos ter na sexta-feira, já a nossa conhecida Sexta Consciência, e nessa sexta-feira o tema vai ser sobre insuficiência cardíaca, dentro daquele rodízio clássico. Essa semana vai ser sobre insuficiência cardíaca, e o doutor Marcelo Monteira, que vai coordenar a sessão, ele vai apresentar uma atualização em Itacôtsubo, mostrando os aspectos iniciais do registro de Itacôtsubo do hospital procardíaco. Essa é uma patologia cada vez mais diagnosticada, não digo que mais prevalente, mas pelo menos mais diagnosticada em nosso meio, eu acho que deve ser bastante interessante. Temos aqui uma lista de apresentadores e debatedores, que eu não vou me prender agora a divulgá-los, mas, sem dúvida nenhuma, vai ser uma sessão que eu acho que vai valer a pena estarmos presentes. Queria também já aproveitar para poder divulgar em primeira mão, eu vi o doutor Cláudio Tinoco entrando na sala, queria parabenizar o setor de medicina nuclear, que teve um trabalho aprovado no Congresso Americano de Medicina Nuclear, agora para 2017, e Cláudio é um grande incentivador do ensino e da pesquisa no hospital. Então, Cláudio, eu queria te parabenizar mais uma vez pela tua liderança frente ao grupo da medicina nuclear. Para a sessão clínica de hoje, especificamente, que eu acho que é o nosso principal assunto, eu queria inicialmente agradecer ao doutor Antônio Sérgio por manter essa nossa parceria de sessões frequentes e periódicas com o Instituto Nacional de Cardiologia, que é uma instituição conveniada do Procardiaco, os nossos residentes fazem o intercâmbio com o Instituto Nacional de Cardiologia, e eles também, os residentes lá do INC, também passam aqui pelo hospital. Tem sido um convênio, assim, bastante proveitoso para ambas as partes, e eu queria agradecer ao Antônio Sérgio, para que a gente possa, então, dar início a essa sessão. Gostaria também de agradecer ao Otávio, que vai ser o apresentador da sessão. Otávio é mestrando do Instituto Nacional de Cardiologia, faz um mestrado profissional em ciências cardiovasculares, não é isso, Otávio? Tendo o Alexandre Siciliano como orientador. Essa também é uma iniciativa do INC que tem crescido de forma bastante significativa, eles têm tido uma produção bastante estimulante em relação a essa fase da formação profissional. Então, eu queria passar a palavra para o Antônio Sérgio, para que ele possa dar a sequência à sessão e anunciar os participantes. Antônio, mais uma vez, muito obrigado. É um prazer estar aqui hoje novamente com os senhores, e, na verdade, o Roberto até brincou e o Mozinho que a gente ia trazer alguma coisa, tinha alguma pegadinha no caso. Na verdade, o caso é um caso simples. É um caso bastante simples, mas que eu acho que vai trazer bastante discussão para a gente, mesmo porque não existe ainda uma definição de conduta, tem várias nuances em que, efetivamente, a gente tem que debater. E, na verdade, eu queria convidar o Otávio Drummond, que, como o André já apresentou, ele é médico da United Health, ele trabalha na unidade coronária lá do Samaritano Barra, então faz parte do grupo. Ele é mestrando, faz o mestrado profissionalizante lá no Instituto Nacional de Cardiologia. e eu, como R44, viu, André, R44, ainda faço parte desse duplo jogo, trabalhar no serviço público, porque eu me aposentei no dia 31, olha só, me livrei lá do famoso dedo lá, não sei quem está lá não. E não é dedo de urologista, como eu já chamei a atenção. Bom, enfim, essa é a tendência. Pode. Mas, então, eu queria agradecer aqui a... Vou começar pelas mulheres, viu, Roberto? A Ana Amaral, de ter concordado com o convite, o Roberto Sporcati, o Rodrigo Mouzin, são médicos muito conhecidos entre nós, quer dizer, proficientes na cardiologia, que eu acho que vão trazer mais luz aqui alguma obscuridade que possa haver no tema. Então, eu passo para o Otávio, para a gente começar a sessão. Muito obrigado a todos, viu? Muito obrigado. Obrigado, Antônio. Primeiramente, obrigado pelo convite, né, voltar a essa casa. Em 2011, eu estive aqui como acadêmico, na Unidade Coronariana, queria fazer uma menção honrosa ao Daniel Certo e ao Fernando Rangel, que me apadrinharam. Inclusive, o Fernando Rangel foi meu tutor na monografia da conclusão da graduação. Então, como já foi apresentado, sou ex-residente do Instituto Nacional de Cardiologia, e esse caso aconteceu na Unidade Coronariana, Ana Amaral, até a nossa rotina de lá, participou ativamente desse debate. Então, LJS, 80 anos, feminina, natural de Recife, Pernambuco, e residente no Rio de Janeiro, 50 anos, do lar evangélica, viúvo e parda. A paciente deu entrada no Instituto Nacional de Cardiologia encaminhada de uma outra unidade hospitalar no dia 10 de dezembro de 2016, com o quadro de uma fibrilação atrial de alta resposta ventricular e infarto agudo miocárdio sem supra-segmento do segmento ST. Ocorrida há 10 dias para a realização de cineangicoronariografia. Ela foi evidenciada uma lesão de 90% em terço médio da artéria diagonal, com implante de um instante farmacológico por via radial esquerda com sucesso. Após a realização do procedimento, ela foi internada na unidade coronariana para a decisão da terapia direcionada e controle do produto. Acho que é importante dizer aqui, eu não trouxe o filme do cateterismo, porque o foco não é a discussão em si da lesão ou da indicação da angioplastia. Esses pacientes, muitas vezes, eles têm um quadro de infarto agudo miocárdio em outra unidade do sistema público de saúde, os colegas solicitam o procedimento, o exame, e eles já chegam para a gente depois de 10 dias. Foi o que aconteceu nesse caso. História patológica pregressa. Ela não era portadora, afirmava não ser portadora de nenhuma arritmia clínica, uma hipertensa e deslipidêmica. História de tuberculose pulmonar tratada na infância, sem alergias. Na história familiar, a mãe falecida aos 75 anos por acidente vascular cerebral e pai falecido aos 80 anos por um motivo desconhecido. Nove filhos, sem comorbidades. O exame de admissão dela não tinha nada demais, tanto a ectoscopia, bom estado geral, o procedimento foi por via radial esquerda também, sem nenhuma alteração. Uma pressão arterial de 136 por 70 milímetros de mercúrio, uma frequência de 98 batimentos por minuto, saturação, temperatura, tudo sem nenhuma alteração. Pesava 82 quilos com 1,66 metros. A escuta cardiovascular, assim como não tinha nenhuma alteração a escuta pulmonar, o murmúrio vesicular estava reduzido bibasalmente, tinham alguns estertores finos bibasais, abdome e membros inferiores sem nenhuma alteração. O eletro também aqui é só para... Derson, por favor. Isso aqui já é uma tradição, viu? Então, na verdade, a gente segue o rito. O ideal é sempre que a pessoa que for falar, o faça na frente e não de costa para o auditório. Pode que eu sempre tomo a liberdade de vir aqui para falar no motor. Vemos D1, D2, D3, AVR, 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 e as denivações precordiais aqui. Só faltou anotar aqui, mas eu imagino que deve ser a estandardização 1 milivolte. Nós observamos, de saída, logo, um R alto aqui, com este infradesnivelado, e a ausência de onda P e observa-se bem que totalmente a distância entre um QRS e outro são característica da fibrilação auricular que este paciente está apresentando. E o eixo elétrico dele já está praticamente perpendicular a D2, quer dizer, mais 30 ou menos 150, e nós, eu diria que está a menos 30 graus. É este daqui. E a VR, AVL e AVF. E nas derivações precordiais, observamos a morfologia de ventrículo direito em V1, em V2, já é de zona de transição de ventrículo direito, V3, a mesma coisa, V4, já tem uma S profunda, que é típica por causa do bloqueio de rama esquerda, e V5 e V6. Quer dizer, um elástico cardiograma mostrando e alterações também na despolarização ventricular, típica, mas um pouco dificultado, principalmente por causa dessas ondas de flutter que chegam a aparecer aqui. Mas nós vemos que D2, D1, está nitidamente infla desnivelada, em D2 também está na parte inferior toda, toda comprometida, e AVR, AVL, a mesma coisa, que é a parte lateral do ventrículo esquerdo. E um grande R aqui mostrando a evidência da hipertrofia ventricular esquerda, com AVF típico aqui. V1 e V2, V3. Bom, em resumo, um eletrocardiograma mostrando uma arritmia completa por fibrilação auricular, e nós observamos, além disso, da resposta a nosso comprometimento na despolarização ventricular, principalmente D1, D2, e AVF é difícil de ser, mas a parte inferior. A VL, né? Hein? A VL também, né? Aqui. A VL, é, exato. E a VL, mostrando que há um comprometimento evidente nessa parte inferior e lateral do ventrículo esquerdo daqui. E nas partes precordiais, não temos mais nada de importância, a não ser esse grande RS pequeno aqui, devido ao M-bloqueio anterior esquerdo que aqui está. Quer ser um eletrocardiograma com uma arritmia completa e um problema na despolarização ventricular sugestiva de um processo coronel antigo nessa região infranferida, na região da parte inferior do coração. está difícil um pouco da localização por causa dessas zonas tipo flanta aqui, dificultam um pouco a variação aqui, mas é principalmente em D1, em D2 e principalmente também em AVL aqui. Eu queria fazer uma pergunta para o professor disso. Eu me lembro naqueles cursos que o Enéas dava, ele falava que existia uma maneira da gente ver aumento de atro esquerdo no paciente com fibrilação atrial. É possível a gente ver isso e esse paciente teria algum critério para isso? Às vezes em V3 e V4 é a zona melhor para se ver o crescimento de aurículo esquerdo, mas se a gente está em fibrilação auricular, a gente pressupõe que possa estar em fibrilação auricular pela própria arritmia, mas pelo eletrocardiograma nós não temos condições para poder dizer que tem esse crescimento. Olha só, Claudio, eu não sei o quanto que isso é fidedigno, mas eu já li, tem um livro do Scamro, que é um autor lá da Sul, sul-africano, então ele tem um livro dedicado a infarto junto com o Scamro. Começou a descender de italiano, a gente sempre, quando tem CH, a gente sempre apela para o cara. Bom, enfim, mas de qualquer maneira ele chamava atenção que se na fibrilação arterial, se a gente tivesse ondas Qs profundas em D1 e AVL, isso poderia de alguma forma denunciar a presença de um aumento do ato esquerdo, mas eu não sei qual é a dignidade desse tipo de alteração. Aqui não tem, é pequeno, pois é. E aqui, a única coisa que eu acho efetivamente é que se a gente tivesse feito o registro mais posterior do ventrilo, talvez a gente pudesse identificar o que me parecia ser um strain ali, uma corrente de strain D1 e AVL que está difícil de ver, mas que poderia realmente chamar atenção, quer dizer, uma fibrilação atrial com M bloqueio anterior esquerdo. E a outra coisa é esse R em V2 que a gente fica sempre desconfiado que possa estar acontecendo alguma coisa na parede posterior lateral, ainda mais em um paciente que tem uma história de infarto, um infarto sem supra, mas é o tal negócio, infarto sem supra desde que você faça as 14 derivações, isso é uma coisa que a gente deveria perseguir. Então... Deve-se fazer o ciclo torácico sempre e que houver comprometimento na parte inferior, mas infelizmente a gente está prestes a fazer as coisas, deixa de fazer os elétrons modernos, você coloca todos aqueles os elétrons e vamos em frente. Vamos lá? Obrigado. Obrigado, professor. Bom, o laboratório de admissão, o que chama atenção aqui é essa troponina de 1,35, lembrando que esse exame de admissão no INC após 10 dias de um evento, então a troponina ainda é elevada a um BNP também de 406. 30,5 de amatóquita. 30,5, lembrando. Com a hemoglobina de 14. Tem alguém na radiologia? Esse é feito no leito, eu não sei o quanto que a gente pode tirar de proveito aí, mas deixa eu aproveitar, Ana, o que você acha? Sala de emergência, né? Chegando no hospital, transferido da UPA. Boa tarde, obrigada Antônio Sérgio pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Como você começou falando, é um raio-x. Obrigada. É um raio-x de leito, então é claro que às vezes a gente perde alguns parâmetros, inclusive a penetração também parece, agora melhorou. Então agora a gente consegue ver um pouquinho melhor. já ia falar que a penetração estava um pouquinho ruim, mas a gente começando a olhar o raio-x, esse raio-x não está rodado, ele está centralizado, a gente olhando de fora para dentro não parece ter nenhuma alteração óssea, pelo menos significativa. Eu fico na dúvida se por ser um raio-x de leito, se esse mediastino de repente estaria um pouquinho alargado, eu fico realmente na dúvida por si, mas de repente pode ser só por conta de um raio-x de leito, de parênquima não me parece ter nenhuma alteração significativa, não tem nada para a gente pensar em congestão pulmonar, tem uma horta aqui um pouquinho calcificada que a gente vê, mas enfim, nada assim que me chame atenção grosseiramente, não, acho que não. Alguém tem alguma ideia diferente? Tem, Luiz? Luiz? A técnica radiológica não seja apropriada, já foi muito bem comentado pela Ana, por todos, mas o bronquio-fonte esquerdo, se essa imagem efetivamente corresponder a ela, a ele, se essa imagem, essa imagem, aqui, aqui, se essa imagem realmente corresponder a ela, e essa imagem aqui, digamos assim, superajuntada, puder representar também o ato de esquerda, isso pode falar a favor que a cardiopatia hipertensiva, aqui, é o de baixo? É o de baixo. Ah, não, então ok, ok. É porque essas duas imagens inicialmente observadas por mim poderiam sugerir sobrecarga atrial esquerda, aliás, a paciente tem tudo para isso, né? É uma mulher idosa, hipertensa, que tem fibulação atrial com sobrecarga ventricular esquerda, muito bem descrita pelo professor Dilsson no eletrocardiograma e que fibrila, de maneira que seria o que eu acrescentaria, mas efetivamente, de longe, eu pensei que fosse ali o bronco-fonte esquerda. Bom, o ecocardiograma dessa paciente dois dias depois da admissão, eu grifei aqui o que chamava mais atenção, era uma paciente que apresentava uma disfunção sistólica do ventrículo esquerdo moderado e apresentava uma hipocinesia de parede ântero lateral. Aqui ele cita logo em cima também o aumento das câmaras esquerdas como foi observado pela análise do eletrocardiograma. Demais, eu não tenho imagem, também não trouxe a imagem do... A gente não tem imagem desse... Nem as medidas. A prescrição eu vou pular, pedido do Antônio Sérgio. Então, para dar continuidade, dois dias depois da internação, ela interna com a gente no dia 10, em decorrência do quadro de fibulação atrial de alta resposta ventricular difícil e controle da frequência. Foi optado pela realização de um ecocardiograma transesofágico, não foi visualizado nenhum trombo e foram feitas três tentativas de cardioversão elétrica, porém, sem sucesso. Então, esse aqui é um resumo também para o pessoal que chegou agora. Então, uma paciente feminina de 80 anos e pertença à dislipidêmica, um quadro de uma FA e uma EM sem supra há 10 dias, ela está sintomática, o produto ainda não está controlado, as custas de uma frequência cardíaca elevada, ela dá entrada batendo a 98, ela angioplastou o terço médio de uma artéria diagonal com um estente farmacológico, ela tinha uma disfunção moderada de ventrículo esquerdo, uma hipocinesia antrilateral, foram feitas três tentativas de cardioversão elétrica sem sucesso, e, a princípio, ela está em vigência de uma terapia tripla com a noxaparina, a S e glopidogrel. Então, eu vou aproveitar, eu vou aproveitar aqui, eu vou poupar, eu vou poupar as mulheres primeiro, viu, Mãozinho? Então, eu vou passar para o Mãozinho e vou dizer, Mãozinho, o que você faria? Você concorda com essa, quer dizer, a gente suprimiu a medicação, o que você faria com esse doente em termos de medicação? Porque, na verdade, como o Otávio já chamou a atenção, o procedimento, ele foi feito, se havia indicação ou não é outra questão, mas, na verdade, o que foi feito foi uma geoplastia de uma diagonal e colocado um instante farmacológico. Bom, isso é pós intervenção. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Quer dizer, a sequência é assim, o doente vem da UPA, isso é comum no Laranjeiras, o doente chega da UPA, vai direto para a sala de hemodinâmica, o hemodinamicista não está com nenhum clínico do lado, ele decide, é assim que é o mundo real, viu, pessoal? Então, assim, aí o hemodinamicista vai, coloca o stent e depois transfere para a unidade coronária e o pessoal que está na unidade coronária, como o Otávio, a Ana, receberam a criança. Então, aí, o filho é seu, toma aí, agora cuida dele. Então, a pergunta é essa, o que você faz, Mouzinho? Um paciente Laranjeiras poderia perfeitamente estar no PRO, um paciente cada vez mais comum, idoso, com fibulação atrial e acumulando doença coronariana, que coloca stent. Diante de terapia antitrombótica, a gente sempre precisa confrontar risco isquêmico com risco hemorragio. E aí, temos alguns scores, né, que é o chá de vasque, o rasbleg, essa paciente vai ter um chá de vasque bem alto, eu até consultei aqui, calculei, vai dar um risco de 6 pontos, então, de 10% de risco de AVC ao ano, um risco muito alto, e um rasbleg do outro lado de 3, se a gente considerar hipertensão não controlada, idade, hipertensão, e uso de antiagregante plaquetário, que também vai dar um risco hemorrágico alto. Eu fui estudar esse assunto para participar da sessão, realmente, evidências muito ruins, até poucos anos atrás eram só estudos observacionais, um documento da Europeia, de 2014, baseado só nesses estudos observacionais, e lá para cá tem 3 estudos, 2013, 15 e 16, falando sobre estudos randomizados sobre terapia tripla pós-clocação distente. E o que se faz hoje, o que as diretrizes todas apontam para colocar, sim, essa terapia tripla usando clopidogrel como inibidor da P2Y12, por ter um efeito hemorrágico menos pronunciado, aspirina na menor dose possível, 75 que a gente não tem aqui, ou 81, que é disponível no mercado, e para anticoagulação de longo prazo, preferencialmente varfarina, tentando o NR mais baixo, entre 2, 2,5. Após um ano, a gente vai tirar um antiagregante plaquetário, costuma sair o clopidogrel, e ficar aspirina e uma varfarina. Em quanto tempo a gente faz os 3 juntos? Sendo um estente convencional, que foi o caso, Não, o estente foi farmacológico. Foi farmacológico? Ah, está ali. Estente convencional ou farmacológico? Farmacológico, literatura fala de 1 a 3 meses, está sugerindo 3 meses, quer dizer, literatura é opiniões especialistas, esse documento europeu fala em 4 semanas somente, mesmo farmacológico, os americanos sugerem 3 meses, então a gente fica entre 1 e 3 meses o tempo da terapia tripla, mas com aspirina em baixa dose, clopidogrel e não outra droga, e a varfarina 2 a 2,5. Antes de eu passar para o Roberto, uma coisa interessante é que se admite, eu não sei se o Otávio vai falar isso, mas se admite que nos indivíduos acima de 80 anos a incidência ou a prevalência de fibrilação, a prevalência de fibrilação arterial atinge até 10% dessa população. Então, na verdade, isso é um problema enorme para a gente, porque aí, como o Mousinho colocou, a gente tem que fazer esse equilíbrio entre o risco que esses indivíduos têm de fazer um evento embólico e o risco de sangramento que não é pequeno. Quer dizer, o que eu digo para o residente é o seguinte, os dois riscos eles seguem sempre juntos, é impossível você separar um do outro. Quer dizer, o doente que está sob maior risco de ter um evento trombótico, ele está também sob maior risco de ter um evento hemorrágico. Então, na verdade, isso torna-se um verdadeiro desafio para a gente quando a gente lida com isso. Uma coisa que a gente não poderia deixar de criticar é que o colega que recebe um paciente de 80 anos com fibrilação atrial e que seguramente vai receber uma anticoagulação, coloque um estente farmacológico. Quer dizer, coloque um estente farmacológico numa diagonal. Se fosse num tronco, se fosse numa ADA proximal, eu até não criticaria isso, mas isso é impossível a gente não criticar esse tipo de conduta, mesmo porque o doente vai tomar o anticoagulante, nem que seja durante três meses, se ele por acaso for cardiovertido e tiver sucesso, aqui foram três cardioversões que não tiveram sucesso. Então, na verdade, isso é um alerta para nós, quem lida com esses pacientes, na sala de emergência ou na hemodinâmica, ou na unidade coronária, tomar cuidado com isso, quer dizer, são decisões que depois vão ficar na mão de quem vai acompanhar o paciente. Então, passo para o Roberto. Eu acho que você abordou um ponto que faz falta, a gente ter um tempo para pensar sobre o tipo de prótese a ser colocada. Há alguns anos, eu fui ver uma paciente já na sala de hemodinâmica, era um segundo para terceiro dia de um infarto inferior com BAV total e na época havia alguma dúvida sobre o estente farmacológico ou não, infarto, isso tem alguns anos. E eu disse ao hemodinamicista que eu acho, entendia que sim, que era válido um estente farmacológico. Mas eu não conhecia a paciente, conhecia um pouco pela somatoscopia e fui conversar com a família. Entre sair da sala e chegar para conversar com a família, eu me dei conta da artrite reumatóide que ela tinha. Uma senhora de 80 anos, ela não tinha artrite reumatóide, ela era a presidente da associação dos pacientes portadores de artrite reumatóide. Então, entre ir e vir, eu falei, coloca um estente convencional, por favor, porque não vai ter como manter a dupla terapia por mais tempo. Então, esse repensar é sempre importante. O que eu vejo aqui, Antônio Sérgio, primeiro, a sequência, às vezes, não é isso que aconteceu na prática. O eletrocardiograma não tinha uma frequência tão elevada assim, mas ficou para resolver isso. Acho que, apesar das três tentativas de cardioversão, eu insistiria, mais uma vez, após um período de impregnação com a mildarona, para tentar essa reversão. Com relação à terapia antiplaquetária, o Mouzinho já expôs claramente, quer dizer, aqui tem um guarda-chuva de dupla terapia antiplaquetária para toda a síndrome coronariana aguda. E tem a orientação da anticoagulação plena para toda a fibulação atrial. Então, nós vamos ter que transitar fazendo algumas adaptações, que é basicamente o risco hemorrágico dessa paciente. Então, nesse momento, ainda não passaria para um anticoagulante oral, que seria um comarínico. Tentaria ainda mais uma sessão de cardioversão. Por que eu não passaria ainda para o oral? Porque a gente está com a possibilidade de intercorrências. Iniciou um comarínico, tem que reverter uma anticoagulação, é mais complexo. E como tem esse risco hemorrágico maior, eu procuraria levar por pelo menos três a seis meses a terapia antiplaquetária, mas a terapia antitrombótica é tríplice, mas assim, com essa atenção a mais e raciocinando, suspender um dos antiplaquetários. Qual antiplaquetário continua ainda bem incerto? nós temos muita dificuldade em retirar o ácido acetil salicílico. Estão vindo os estudos mostrando isso. É um outro perfil, mas pós-síndrome coronariana aguda, recentemente se entendeu que você utilizar clopidogrel com o novo anticoagulante não é uma terapia adequada, suficiente, com risco hemorrágico absorvível. Então, nós nos acostumarmos a essa ideia é bem interessante e talvez pudesse ser uma outra consideração na hora de suspender, suspender o AS e deixar o clopidogrel se houvesse evidências ou algum entendimento a mais do risco hemorrágico elevado. Ana, por favor. Depois nós temos o Luiz Antônio, o André, o André Souza está lá, eu esqueci, tem um monte de narcista presente aqui. eu acho que os dois já esgotaram de forma muito interessante e apropriada o assunto, mas talvez alguns detalhes aqui que a gente possa ainda considerar é sempre, é claro que a situação, como você próprio falou, mundo real, as coisas não acontecem exatamente da maneira que deveria, com os cuidados que deveriam, mas é claro que uma senhora de 80 anos, ao ir para uma sala de hemodinâmica, a gente sempre tem que pensar e repensar o que realmente vai ser feito e o que aquela intervenção pode trazer de complicação ou até mesmo de malefício dessa doente. Eu acho que a gente, quando começa assim a nossa vida médica, talvez seja um pouco mais invasivo, queira ter um tratamento mais agressivo e a gente queira levar tudo muito ao pé da letra e tratar tudo exatamente. Eu sempre converso com eles que às vezes nem sempre o que a gente tem de orientação, de guideline ou de evidência seja o melhor para aquele paciente. Então a gente sempre tem que olhar qual é o paciente que está ali na nossa frente. Será que aquele paciente realmente merece uma intervenção? O que está limitando aquele paciente? Será que realmente ela tinha uma limitação de classe funcional? Será que realmente ela tinha uma clínica assim importante ou aquela lesão fosse realmente crítica o suficiente e levando sintoma para ela para que justificasse essa intervenção? Então isso infelizmente não foi visto mas é um cuidado que a gente precisa ter e sempre tem que estar do lado do paciente junto com o hemodinamicista ponderando essas questões. E aí traz esse problema para a gente eu não sei realmente se realmente merecia ter sido tratada mas traz esses problemas para a gente de terapia tripla numa senhora idosa e que claro vai ter um risco hemorrágico alto. Eu acho que os scores de risco que o Rodrigo colocou são importantes. Todo paciente com síndrome coronariana aguda ou que vai ser anticoagulado ele merece ter esses scores feitos e eles não são na verdade para a gente contraindicar tratamento que nesse doente tem que receber a terapia tripla sem dúvida alguma mas sim para a gente tentar fazê-lo com cuidado. Então nesse momento talvez na escolha do antiagregante realmente um agregante que tem um risco menor de sangramento que foi o que foi feito e cuidado a dose da enoxaparina. A gente sempre tentar fazer essa dose ajustada para a idade desse doente é só esse cuidado adicional que os scores podem trazer para a gente de atenção. Eu vou ter uma pergunta para vocês três mas primeiro eu vou pela ordem viu Luiz Antônio o André o André o André o Daniel primeiro eu queria agradecer as palavras do Otávio no começo eu tenho a sorte de receber os melhores residentes de Laranjeiras no plantão da quinta noite o Otávio foi um deles há dois, três anos atrás enfim e gostaria de fazer alguns poucos comentários a gente tem muitas dúvidas e poucas certezas sobre esse tema mas a gente tem talvez eu tenha claro na minha cabeça alguns pontos primeiro que a terapia tripla por tempo indeterminado leva a maior sangramento e não deve ser feita então a gente tenta restringir o tempo de terapia tripla tem o documento que o Rodrigo falou que é um fluxograma proposto pela diretriz de infarto sem supra de 2015 da ESC que propõe que após um ano só fique o anticoagulante que terapia tripla seja usada por apenas um mês no estente convencional e por seis meses no estente farmacológico com terapia dupla seguida e depois terapia única no final esse é o único fluxograma nas diretrizes de síndrome coronariana aguda que a gente tem outro ponto que está mais ou menos claro na nossa cabeça é que terapia tripla com novos antiagregantes plaquetários que não são mais tão novos assim não deve ser feita então quando você fizer você vai fazer com clopidogrel eu acho que esse é um ponto que já tem um relativo entendimento sobre terapia tripla com novos antiagregantes plaquetários também esse cenário não está novos anticoagulantes desculpa isso também não está testado tem um trabalho a Pioneer que eu até li hoje de manhã para estudar a processão enfim que testa o Rivaroxabana no cenário em baixa dose o Rivaroxabana com terapia dupla e tripla com a terapia tripla e que parece sangrar menos com esse trabalho mas enfim esses são os pontos que estão acho que mais claros assim para a gente e só o último comentário o Mouzinho falou de risco isquêmico hemorrágico na fibrilação atrial mas a gente tem que pensar em risco hemorrágico na síndrome coronariana aguda então eu botaria na minha cabeça aqui as variáveis que esse doente não foi uma angioplastia eletiva foi uma síndrome coronariana aguda então esse é um doente que precisa de mais tempo de dupla antiagregação plaquetária e às vezes a anatomia coronariana e o resultado da angioplastia também contam se você fez uma angioplastia num vaso muito importante numa síndrome coronariana aguda o resultado não ficou muito bom esse é um doente que eu quero mais tempo de dupla antiagregação plaquetária entendeu André por favor boa tarde o Daniel já falou uma parte que eu queria falar quando frequentemente a gente pega essa situação de trás para frente já fez angioplastia e o colega quer discutir um caso é o momento que a gente está aqui então o hemodinamicista pensa assim como é a anatomia ramo diagonal ok menos problema como foi a técnica idealmente ver o filme para ver o resultado se está disponível é uma coisa bastante interessante para dar tranquilidade o estente foi adequadamente expandido foi houve dissecção distal enfim qual foi o resultado esses são fatores de trombose e igualmente importante é saber qual foi o estente porque hoje estente farmacológico não é uma coisa só você já tem estentes que não tem polímero que é o biofrido por exemplo vamos falar em um aqui que já se fala em fazer um mês e lá foi colocado o zainz o zainz é o padrão em que você já tem estudos mostrando segurança com 3 meses suspensão de antiagregante em uma situação estável um paciente de síndrome coronariana aguda numa diagonal bem implantado não haveria um problema de suspender um dos antiagregantes com 3 meses estando tudo bem bem feito enfim com esse risco todo então fatores anatômicos e do procedimento são importantes Isabela quer falar eu não vou ser repetitivo Isabela ainda conhece eu não vou ser repetitivo mas eu gostaria de chamar a atenção para dois aspectos o primeiro deles é que entre 2012 e 2015 nos últimos 5 anos todas as diretrizes nacionais americanas e europeias de infarto agudo síndrome coronariana aguda com ou sem supra revascularização miocárdica e fibrilação atrial tangenciaram muito essa questão e efetivamente não deram recomendações como tudo já foi dito aqui consistentes porém em 2016 o ano passado em Roma no congresso europeu a diretriz atualizada de fibrilação atrial me parece a que apresente os dois melhores fluxogramas para o contexto da fibrilação atrial dita permanente ou pelo menos aquela que se mantém persistente mais tempo do que se pretenda no caso a persistente e síndromes coronarianas agudas e pacientes que vão a angioplastia eletiva não vou comentar angioplastia eletiva o problema aqui é síndrome coronariana aguda duas perguntas o risco de sangramento supera o risco de nova síndrome coronariana ou trombose de qualquer estente sim ou não no caso dessa paciente efetivamente o Mouzinho foi muito claro analisando o resbleed o risco hemorrágico é grande a recomendação é 2A com nível de evidência B terapia tripla por um mês terapia dupla obrigatoriamente com a terapia anticoagulante oral aspirina entre 75 e 100 ou clopidogrel 75 indiferente por 6 meses chegando a 6 meses ou seja de 1 mais 5 6 meses terapia antiplaquetária única aspirina ou clopidogrel com anticoagulante até 12 meses e além de 12 meses com grau de recomendação 1 sociedade europeia e nível de evidência B apenas a terapia anticoagulante então esse é o ponto que hoje a melhor digamos assim recomendação não necessariamente evidência até porque quando entra na dupla terapia antiplaquetária associada ao anticoagulante 1 mês 6 meses apenas 1 antiplaquetário mas aí o grau de recomendação de 2A persiste mas o nível de evidência cai de B para C ou seja séries as próprias diretrizes mostrando que é um terreno efetivamente muito difícil ainda de ser absolutamente consolidado eu só queria sem proteger os hemodinamicídeos não merecem quer dizer não necessitam de proteção mas chamando a atenção que existem diagonais e diagonais a gente não viu a coronagrafia a gente não viu o eco mas eu chamo a atenção de que há uma hipocinesia anterolateral existe uma disfunção moderada do VE 10 dias depois em que pese a fibrilação atrial comprometendo a condição cisto-diastólica do ventrículo esquerdo e essa paciente efetivamente fibrilou se ela é a fibrilação pós-infarto ou já fibrilou a gente não sabe não, não ela não fibrilou não fibrilou então tem um contexto que faz com que ela portadora de uma cardiopatia hipertensiva já tenha também agora assestado uma cardiopatia isquêmica dependendo da importância anatomo funcional dessa diagonal com 90% de lesão eu pensaria também numa angioplastia nesse caso Roberto Luiz Antônio ele falou dessa diretriz eu vi a diretriz de 2014 dessa europeia justamente levando em consideração esses três fatores o índice de sangramento o chá desvaz o risco de sangramento o chá desvaz e se o procedimento é para uma angioplastia eletiva ou aguda para um paciente com o chá desvaz maior ou igual a dois e com o rasble acima de maior ou igual a três como é o caso de uma paciente como essa para um procedimento agudo ele coloca como um meio de terapia triplice agora se o rasble para a mesma situação for menor até dois um tempo de terapia triplice de seis meses Isabela por favor eu queria acrescentar que em relação a abordagem invasiva ainda tem a recomendação para uso do acesso radial nesses pacientes que estão em anticoagulados é o paciente que vai que usa já o anticoagulante qualquer que seja as novas ou o Varfarin que vá para um procedimento invasivo existe já um estudo o Matrix comparando essas duas estratégias do femoral com o radial mesmo no doente não anticoagulado mostrando uma menor índice de complicações hemorrágicas isso é mandatório também nas diretrizes em relação a questão do tempo de persistência da dupla antiagregação plaquetária ou associada a anticoagulação isso na realidade o que as diretrizes sugerem é exatamente o que os colegas já falaram mas eu gostaria de ressalvar que todos são estudos observacionais então que a conduta deva ser individualizada é diferente eu ter um paciente diabético botou um estente numa situação de síndrome coronariana aguda numa bifurcação eu decidi que eu só vou fazer a dupla antiagregação durante três meses então assim mais uma vez a conduta deve ser individualizada e fico muito satisfeita com que não que a plateia toda tenha sido concordante não usar as novas drogas anticoagulantes nesse cenário clínico antiagregantes não anticoagulantes também nesse cenário clínico porque o estudo que o Mozinho comentou que é o Piner na realidade aliás não foi o Mozinho foi o Daniel Seta ele na realidade ele é uma brincadeira em termos de desenho de pesquisa clínica ele brinca de sub ele sub anticoagula então é óbvio que o grupo traçam três braços todos com subdose da Rivarock Sabana e o braço do Varfarim anticoagulado para valer então é óbvio que o braço do Varfarim vai sangrar mais vai sangrar mais a gente tem dois outros estudos em andamento com a da Bigatran e com a Pixaban que devem estar ainda em fase um deles em fase de recrutamento e outro já deve ser publicado agora no segundo semestre testando o mesmo cenário clínico síndrome coronariana aguda doente com FA que vai ser abordada invasivamente antes do por favor professor Kovac eu só queria dizer o seguinte além disso Isabela ainda tem a questão da idade dos doentes eles sempre param assim nos 75, 80 anos então chega ali nos 80 anos e a doente está exatamente nessa interseção ela está nesse limite da idade a gente tem três síndrome coronariana aguda todos eles mostraram maior incidência de sangramento de fato quanto menor tempo melhor a gente entra numa zona realmente de risco além da ausência de escores que consigam predizer com maior segurança o risco de sangramento também tem um estudo recente no lance comparando o Reis Bleed com o Reis Bled tirando a habilidade NR e não acrescenta nada na curva de Roque incapacidade de predição de risco hemorrágico perfeito Fernanda a doutor Kovac primeiro por favor a minha pergunta é simples eu na apresentação que foi feita foi dito que três tentativas de cardioversão foram negativas e eu pergunto se pelo menos como fibrilação no caso ela estava em torno de 100 110 se o simples fato de trazer a fibrilação para uma frequência menor e o importante na fibrilação muitas vezes é só manter a frequência baixa então se isso já não representa uma melhora ou pelo menos se não reverteu que diminuiu a frequência e segundo lugar essa questão de manutenção do tempo de antiagregantes e anticoagulantes por exemplo se for mais de um stent esse caso foi só um esse tempo pode por exemplo ser ampliado quando há por exemplo quatro ou seis resistentes pode se manter mais de um ano para manter a medicação antiagregante dupla a medicação antiagregante aspirina e clopidogrel com relação a primeira pergunta eu não sei se o Otávio tem resposta a frequência delas mesmo após a sentativa de cardioversão beirou os 100 batimentos então ela ficava oscilando entrou no drip de encoron entrou fez a dose de impregnação mas mesmo assim mantém uma frequência alta tem um estudo que randomizou justamente o controle da frequência na fibulação atrial um controle mais rigoroso e um controle menos rigoroso e mostrou-se que o controle com uma frequência mais próxima da frequência habitual normal não teve vantagem nenhuma em relação a um controle mais flexível daí os guidelines atuais colocaram como meta menor que 110 de frequência média da fibulação atrial isso como classe 1 de recomendação e nível de evidência B que é esse trabalho então o controle com uma frequência muito lenta não teve vantagem no único trabalho que eu conheço que randomizou um grupo para o outro foi um trabalho grande então esse é um primeiro ponto o outro ponto é justamente isso que a Isabela e o Dr. Kovac falaram essa questão da anticoagulação com a varfarina ou anticoagulante oral ser a única terapia depois de um ano isso na prática merece reflexão essa condição que o Dr. Kovac falou para a Isabela se tratou uma bifurcação se tratou uma da bifurcada tem 3 estentes tem uma carga ali de você fica seguro com a varfarina monoterapia um ano ou você vai acrescentar manter o clopidogrel mais estendido enfim essas são questões que não estão ainda elucidadas e que merecem uma decisão individual o risco trombótico versus benefícios e essa questão do controle de frequência que foi estudada num ensaio específico obrigado Fernando antes de você que o seu irmão está na sua frente vai lá ele está abrindo mão do depoimento eu tenho a experiência que a gente fazia lá na UF muito uso da adigocina para controlar a frequência de fibrilação atrial isso é um estudo agora no American College estudo Aristóteles mostrando que a adigocina para controlar a frequência de fibrilação atrial aumentou a mortalidade aumentou a mortalidade tem é mas assim é junto com o resultado do estudo DIG que o estudo DIG ele não aumenta a mortalidade na essência cardíaca mas ele aumentou a morte a rítmica no grupo que tratou com o digital é sempre um sinal de alerta para usar a adigocina para controlar a frequência de fibrilação atrial uma informação importante teve a correlação direta o nível sério quanto maior o nível sério com acima de 0,5 nanogramas houve um aumento linear da mortalidade um sinal de alerta para controle da frequência da fibrilação atrial Obrigado Cláudio Evandro a coisa boa é que a gente vai ter solução para isso qual é a solução para isso não vão precisar de ter inteligência artificial para ajudar por que? porque no fundo porque no fundo no fundo porque que no fundo no fundo e aqui tem uma geração de novos médicos que a gente precisa tomar decisão e os doentes são muito complexos tem uma anatomia para ver tem que ver a função cardíaca tem que ver se não tem trombo tem que ver a frequência da fibrilação atrial tem que olhar a interação com as outras oito drogas que uma pessoa dessa idade usa tem que ver a função renal tem que ver a função hepática tem que ver o nível da proteína ou seja no fundo eu acho que a gente construiu uma série de evidências científicas o difícil hoje é personalizar e aí é fundamental num doente como esse esse é um doente complexo cada vez mais frequente minha mãe e meu pai tem essa idade e a gente vai ter que tomar uma decisão que muitas das vezes a gente pode e a gente tenta minimizar o risco do tratamento então aqui a gente tem pouca evidência de real benefício e a gente vai ter uma preocupação muito grande a Isabela foi muito feliz nisso de dizer a pouca sustentação que é as diretrizes mais recentes tropicalizando para a realidade do idoso muito idoso a gente tenha que personalizar o HARM ou seja estar muito preocupado com o risco de causar um dano recentemente tive um doente na unidade coronariana com choque cardiogênico incência renal aguda 80 anos de idade um trombo dupla agregação tinha tomado vários estentes para sair de um choque cardiogênico e obviamente a grande discussão é como é que você arruma isso tudo fazendo diálise e hemodiálise então a gente tem que fazer escolhas e individualizar o tratamento acho que Luiz Antônio foi muito correto de dizer que esse é um desafio clínico que a gente vai por etapas aqui mais do que ter uma certeza absoluta é você construir momentos desse paciente a fase intrahospitalar o primeiro mês o terceiro mês o sexto mês e o primeiro ano porque esses doentes vão também mudando ao longo do tempo piorando função renal aparecendo comorbidades e não é raro que quando a gente expõe um doente desse paciente a tripla anticoagulação anticoagulação e dupla antiagregação a gente aparece uma comorbidade mais à frente então é brilhante essa tomada de decisão porque provavelmente em pouco tempo a gente vai ter que ter porque o que a gente não tem no Brasil nós não temos no Brasil que os americanos tem e o Reino Unido tem são farmacologistas clínicos médicos que se dedicam a nos ajudar em relação a isso com altas com ferramentas de tomada de decisão é um pouco diferente o farmacêutico clínico do farmacologista clínico com certeza o farmacêutico clínico ajuda muita coisa mas o farmacologista clínico ele assume o processo de prescrição hoje nos Estados Unidos e na Europa o Otávio fez uma revisão da literatura eu acho que ele vai mostrar agora mas antes eu queria fazer uma pergunta viu Otávio é uma curiosidade o que mais aflige vocês o risco hemorrágico ou o risco trombótico quem é favorável que o risco hemorrágico é mais importante em modelos como esse paciente levanta a mão só para a gente contar risco hemorrágico viu depende da hemorragia depende da hemorragia não hemorragia maior não estou falando em qualquer hemorragia risco hemorrágico risco hemorrágico mas existe mas olha só Isabela é lógico que essa pergunta é uma pergunta que é mas é só para a gente é só para a gente se colocar o seguinte que na verdade a gente fica a cognição da gente sempre coloca uma coisa na frente da outra essa que é a verdade quando você está diante do paciente você como como o Mozinho chamou atenção o Luiz corroborou o Roberto também a gente sempre coloca na balança o custo-benefício de um evento em relação ao outro então eu achei interessante porque eu li um artigo em que o cidadão que emitia opinião ele efetivamente colocou isso numa das perguntas o que mais angustia o clínico com relação a esses riscos porque é interessante que parece que para os cardiologistas o risco hemorrágico ele é mais importante do que o risco trombótico e eu fiquei na dúvida eu fiquei na dúvida porque na verdade como a Isabela falou essa conduta essa conduta é sempre individual quer dizer você tem que individualizar o paciente para poder responder adequadamente mas me parece que o risco trombótico aqui foi prevaleceu foi o que eu sentia você fez uma pergunta em relação o que que predomina eu acho que não é o que predomina o que cada um sente assim o que mais amedronta eu acho que isso como disse a Isabela é muito individualizado até porque quando você fala uma pessoa de 80 anos você avalia uma pessoa 80 anos funcionalmente do ponto de vista da cognição da fragilidade do peso de todos os aspectos existem 80 anos existem 80 anos e isso certamente vai influenciar sobre o risco trombótico versus o risco hemorrágico então é a individualização André eu achei eu achei assim apesar de eu também concordar com a individualização mas eu achei a sua pergunta pertinente pelo seguinte porque isso não acontece nessa circunstância isso acontece em qualquer tomada de decisão e isso está presente no cotidiano de todos nós quando a gente tem que avaliar risco-benefício de uma determinada intervenção então para a cabeça do médico do ponto de vista cognitivo e tem um livro que mostra isso de uma forma aquele rápido e devagar mostra isso de uma forma muito clara a gente quantifica muito pior quando a gente deixa de fazer do que quando a gente faz e acontece alguma coisa então a gente tem a tendência de julgar muito mais importante quando algo acontece porque nós não fazemos do que quando algo acontece porque nós fizemos então é natural que os cardiologistas entendam que não fazer e haver um evento tem um peso maior do que se eu fizer e sangrar isso é é cognitivo mesmo então isso está na cabeça do médico que foi treinado para fazer não para deixar de fazer então para o médico deixar de fazer ele precisa fazer força ele precisa ser convencido muito fortemente mais do que para fazer e mesmo que possa se haver um 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 balanceamento aqui do risco-benefício das estratégias é preciso que a gente tome cuidado para que a gente não entre num viés cognitivo que frequentemente está presente então eu vou Roberto se permite eu vou pedir que o Otávio ele tem bastante coisa para mostrar então depois tem a continuação do caso que o caso não terminou aqui não viu pessoal vamos lá essa acho que o André chamou a atenção para um aspecto da cognição a primeira pergunta que vem à mente para ele para a família se ele vai ter um novo infarto não se ele vai sangrar então a expectativa de complicação poderia ser visto mais como aspecto isquêmico quando eu faço aplico um dos índices de estratificação eu digo assim olha o resbled é alto isso significa o que mas assim não é que ele tem um risco de hemorragia etc e tal quando eu faço risco isquêmico eu venho no geral é chance de óbito e infarto mas no risco isquêmico eu consigo usar variáveis que não estão nesses índices para dizer olha só o risco isquêmico a conta está baixa mas foram três estentes foi na parede anterior então eu consigo fazer uma reanálise uma estimativa do risco isquêmico e ele que era médio se tornou elevado e o risco hemorrágico ele está sempre avaliado por isso que a minha preocupação é maior com o risco hemorrágico que eu não consigo subdividir em classes de risco enquanto que o risco isquêmico uma análise a mais eu conseguiria ver então Otávio por favor é porque tem a continuação e tem uma surpresinha aí no final vamos lá eu sei 20 minutos André eu concordo 99% com tudo que você fala mas agora esse percentual reduziu um pouco eu acho que o médico ele tem mais medo de não indicar do que indicar o tratamento por uma questão de autoabsorvição porque o problema é o seguinte se é inerente a terapêutica o risco de sangramento então ele se sente a salvo de prescrever porque isso é inerente a terapêutica e isso é mais fácil do paciente do seu responsável entender olha existe esse risco mas ele pode acontecer ou não e o tromboembolismo poderia ser fatal nesse caso então o médico se sente mais à vontade é como o doente que está na terapia intensiva em que infelizmente o médico se sente menos obrigado a ter cuidado em relação ao que os procedimentos podem determinar a pior ou a morte do doente perfeito vamos lá bom então basicamente vou falar aqui sobre quatro estudos eu tive que tirar alguns a pedido do Antônio Sérgio e no final vou falar sobre o guideline mas é bem rápido dois, três slides em média então o primeiro é o OST Trial que foi publicado no Lancet em 2013 como é que foi o desenho dele ele foi um estudo randomizado multicêntrico tanto na Bélgica quanto na Holanda um total de 573 pacientes que estavam em uso de anticoagulante oral que foram submetidos a angioplastia coronariana então ele dividiu em dois braços os pacientes usando clopidogrel e varfarina a varfarina o controle entre o INR entre 2 e 3 e o outro braço com a tripla terapia clopidogrel AS numa dose de 80mg e a varfarina também controlada pelo INR entre 2 e 3 o follow up foi de um ano o endiponte primário foi a ocorrência de sangramento através dos critérios Chime e o endiponte secundário foi um despecho composto entre morte infarto agonomiocárdio AVR a vascularização do vaso-alvo e trombose distente o interessante é o seguinte dos quatro estudos que eu trago o endiponte primário sempre ou fala sobre a ocorrência de sangramento ou um despecho composto nunca é mortalidade propriamente dita então a tabela 1 só para resumir aqui a maioria dos pacientes eram homens as comorbidades hipertensão e deslipidemia e o chá de vasque 2 em média era de 3 pontos a principal indicação de anticoagulação nesses pacientes era por conta de fibulação ou fluteratrial cerca de quase 70% dos pacientes e o que chama atenção aqui também que eu quero destacar é sobre a síndrome coronel aguda ocorrendo cerca de 25% a 30% dos casos o que que mostrou para resumir o outro trial que os pacientes em vigência de tripla terapia eles tinham o desfecho composto que era o sangramento uma taxa maior do que os pacientes que faziam a dupla terapia com clopidogrel e varfarina em um P significativo enquanto ele não vai entrar em desuso a gente continua usando circulando ele em relação ao desfecho em relação ao desfecho secundário eu queria só destacar aqui a mortalidade por todas as causas em ambos os grupos também teve uma diferença um P de 0,27 e é isso o OSTRI mostrou que a taxa de sangramento resumindo é maior nos pacientes em vigência de tripla terapia o ISAR-TRIPLE é um outro estudo que foi publicado no JEC em 2015 que ele queria mostrar a duração da tripla terapia ou seja ele randomizou de 614 pacientes foi multicêntrico também em vigência de anticoagulação oral que foram submetidos a implante agora só de assistente farmacológico os dois grupos semelhantes e ele fez a tripla terapia no período de 6 semanas para o primeiro grupo e 6 meses para o segundo grupo então o endiponte primário era um desfecho composto entre morte sangramento e AMAV e trombose distante e o secundário era sobre morte cardiovascular a única coisa diferente acidente vascular isquêmico e AM trombose distante o que mostrou o seguinte que não houve diferença em relação ao tempo da tripla terapia tanto para 6 semanas quanto para 6 meses foi semelhante então eu puxei aqui a conclusão do estudo do ISAR-TRIPLE ele coloca também que foi o que foi bastante debatido o risco de sangramento sempre a individualização o risco de sangramento desses pacientes ele deve ser sempre individualizado e é o que talvez mais pese em relação à adequação do tempo da duração da terapia o Atlas acessa um estudo publicado na New England agora em janeiro em janeiro de 2012 ele quis como é que foi o desenho dele para poder resumir eles randomizaram 15.526 pacientes com síndrome coronária aguda até 7 dias após a estabilização em terapia de reperfusão eles deram a S o inibidor da P2Y2 para esses pacientes e dividiram em 3 grupos a S no caso principal o inibidor da P2Y2 era o clopidogrel o grupo 1 recebeu duplo antiragregação e placebo o grupo 2 recebeu essa dose da Rivaroxabana de 2,5 duas vezes ao dia que é motivo de bastante crítica uma dose ridícula e o grupo 3 recebeu a dupla antiragregação em Rivaroxabana 5mg duas vezes ao dia o follow-up foi de 13 meses o antiponte primário mais uma vez um desfecho composto entre morte cardiovascular e AMAVE e o antiponte secundário também entre morte de todas as causas AVE e infarto agudo do miocárdio então o que ele mostrou aqui pra gente que os pacientes que em relação ao desfecho primário sobre morte cardiovascular infarto e AVE o grupo da Rivaroxabana nos pacientes foi menor do que o placebo ou seja ele coloca aqui o seguinte também na conclusão que o uso da Rivaroxabana ela reduz o risco do desfecho composto de morte cardiovascular e AMAVE mas ela aumenta o risco de sangramento maior e hemorragia intracraniana mas não o risco de sangramento fatal então isso também é um outro estudo que fala sobre a ocorrência de sangramento o NNT desse estudo foi 1 para 56 recalculando na análise crítica da 1 para 86 e o Pioneer foi o que foi foi citado aqui tanto pelo Daniel quanto pelos outros colegas é um estudo mais recente agora de novembro de 2016 também foi um estudo randomizado estudo multicêntrico com 2.124 pacientes e o follow-up também foi de 12 meses a média sempre do follow-up desses estudos é também de um ano então o que ele fez ele pegou esses 2.124 pacientes que tinham fibrilação atrial e que foram submetidos a um implante distente então ele dividiu na verdade em dois braços os pacientes que tomavam Rivaroxabana e varfarina e a combinação com dupla antiagregação ou apenas um antiagregante interessante colocar aqui também que a randomização os pacientes eles deveriam ter um NR abaixo de 2.5 em até 72 horas após a remoção da bainha os critérios de inclusão também para deixar bem claro a documentação de fibrilação atrial tinha que ser feita através de router ou eletro em até 3 meses pré o procedimento e os critérios de exclusão entrava etilogia valvar plaquetopenia e eu quero destacar aqui também a insuficiência renal que linda-se abaixo de 30 ml por minuto porque na tabela 1 eles incluem sim esses pacientes então de modo resumido como é que foram compostos os grupos o grupo 1 agora tinha uma dose de Rivaroxabana de 15 mg uma vez ao dia associada a clopidogrel de 75 o grupo 2 ele fez aquele mesmo braço lá do atras que era 2,5 mg duas vezes ao dia mas associado a dupla terapia e o grupo 3 era varfarina associada a S e clopidogrel é claro que é o seguinte o clopidogrel ele foi utilizado em 93% dos casos mas ele fala sobre inibidores da P2Y12 na tabela 1 eu vou mostrar então a tabela 1 mostra que a média de idade desses pacientes também chama atenção é uma média de 70 anos a maioria dos pacientes eram homens e mulheres representando 25% dos casos o clopidogrel era o inibidor da P2Y12 mais utilizado em cerca de 93% dos casos e o tipo de stent utilizado em relação a geobaxia coronariana o mais utilizado foi o stent farmacológico em cerca de 65% dos casos o que eu citei aqui é o seguinte que na tabela 1 ele inclui sim alguns pacientes com clínice abaixo de 30 e também depois Antônio Sete para abrir para debate o chá de vasque médio foi de 3 mas ele incluiu pacientes com chá de vasque 2 de 0 e também de 1 então assim resumindo os eventos cardiovasculares a principal indicação do implante de stent foi em decorrência de um quadro de angina estável e os outros em relação a simulina coronária aguda cerca de 50% o tipo de stent mais utilizado foi o farmacológico e dentro dos inibidores da P2Y12 era o clopidogrel mais utilizado o implante primário mais uma vez era um desfecho composto e aqui ele aborda só sangramento ele coloca através dos critérios time hemorragia grave sangramento menor e sangramento que necessita de atenção então só para a gente se familiarizar quando ele fala sobre os critérios time de sangramento uma hemorragia grave um major bleeding ele estabelece como uma queda de hemoglobina de 5 gramas por decilitro e estabilidade hemodinâmica ou seja uma coisa assim bem grave mesmo o endiponte secundário ele abordava eventos significativos de sangramento e também eventos cardiovasculares diversos como a véia morte cardiovascular trombose distente e infarto agudo do miocárdio em relação ao desfecho primário sobre sangramento o que chama a atenção é que o grupo 3 para a gente se lembrar é aquele grupo da varfarina o paciente que usava varfarina S e o inibidor da P2Y12 que mais comum no clopidogrel apresentou uma taxa de sangramento superior aos demais grupos em relação ao endiponte secundário sobre eventos de sangramento diversos e outras análises como morte cardiovascular IAM e trombose distente foi semelhante nos três grupos mas o que mais apresentou ali foi a rivaroxabana numa dose de 15mg e o clopidogrel mas com P também não significativo então só para mostrar aqui que no grupo 3 que é o da varfarina grupo 1 da rivaroxabana clopidogrel grupo 2 rivaroxabana 2,5 a S clopidogrel grupo 3 da varfarina com a dupla terapia a taxa de sangramento dentre todas elas quanto a do major minor e que requer atenção médica foi maior em relação aos outros grupos então aqui é só para mostrar também isso aqui não tem nada o que citar mas é só para alguém questionar mas a trombose distente foi maior em qual grupo não houve diferença que isso também inclui no endiponte secundário então a conclusão do Pioneer é o seguinte que no endiponte primário que ocorrência de sangramento seja ele maior menor ou que exija atenção médica foi maior no grupo 3 dos pacientes que estavam usando a dupla terapia mais varfarina em relação ao endiponte secundário que foi do CVS composto de morte cardiovascular e AM trombose distente e AVE foi semelhante nos três grupos o guideline da ESC também já foi bastante debatido aqui o que chama atenção é o seguinte quando a gente coloca aquelas primeiras perguntas ah mas qual tipo de terapia vocês utilizariam utilizariam varfarina na ESC cupidogrel mas por quanto tempo então a ESC ela divide aqui pra gente em dois cenários primeiro os pacientes tem fibulação atrial que necessitam da terapia em vigência de uma síndrome coronária aguda e aqui que eles são submetidos a um implante eletivo distente e mais ainda ele divide em relação ao risco de sangramento então nesse caso pra extrapolar pro nosso caso é o seguinte os pacientes que tem então em vigência de uma síndrome coronária aguda e tem um risco pequeno de sangramento ele recomenda a duração da tripla terapia por seis meses depois de seis meses a um ano a dupla terapia ele recomenda o clopidogrel com anticoagulante e depois de um ano ele recomenda a monoterapia com uso de anticoagulante se o risco de sangramento é alto na vigência de uma síndrome coronária aguda ele recomenda tripla terapia por um mês depois a dupla terapia por até de um mês até um ano e depois a monoterapia com o uso só do anticoagulante se for em vigência de um implante eletivo distente independente do risco de sangramento ele recomenda a tripla terapia por um mês e o que muda é justamente isso se o risco de sangramento é baixo vai fazer de um mês a um ano a dupla terapia depois monoterapia com anticoagulação se o risco de sangramento for alto a dupla terapia por até seis meses e depois a monoterapia com anticoagulação ou seja se você olhar ali no quadrinho está A ou C e no texto inclusive da publicação integral não há essa distinção isso é absolutamente franqueado acho que o que mais chama atenção é isso que o Otávio já frisou e todos comentaram que a partir de um ano quer nos pacientes de baixo risco de sangramento quer nos pacientes de alto risco de sangramento a recomendação é exclusivamente a terapia anticoagulante isso efetivamente chama atenção eu acho que não é a prática que nós colocamos no nosso dia a dia embora observem o grau de recomendação é classe 1 e o nível de evidência é B o que dá muita consistência para essa recomendação continuando então falei sobre então bem de modo bem resumido bem rápido não tem onde Sérgio frita meu fígado para voltar ao caso então aquilo que a gente já resumiu mas aconteceu uma coisa uma coisa que o Mouzinho já tinha citado aqui a gente não colocou propositalmente sobre o chá de vasque 2 a gente não considerou que ela estava em vigência de AS por conta da entrada dela então houve só uma outra interpretação em relação ao chá de vasque e o rasbleg mas vamos considerar que o chá de vasque é alto assim como o rasbleg e ela teve alta no dia 26 em vigência de tripla terapia a gente optou por prescrever varfarina S-clopidogrel para ela utilizar um mês retornar para a gente e posteriormente a gente ia prescrever o clopidogrel com a varfarina até um ano e depois a gente a ideia era colocar só anticoagulante pelo resto aí da vida dela só que 4 dias após a auto-hospitalar a paciente retornou ao hospital com quadro de uma emparezinha de mid-direito de desartria com TC de crânio evidenciando esquema em região parietal esquerda então a primeira pergunta que me fala mas quanto que estava e a NR dela a NR dela estava em 1.8 então bom meus amigos e agora Mozinho 1.8 eu aprendi com o neurologista com a transcrição para a trombose e com essa história toda a gente não tem pode se considerar e fazer uma antetomografia para ter estudado anatômico e avaliar uma trombectomia em relação ao AVC Roberto ainda bem que saiu anticoagulado pelo menos estava no esforço acho que é isso nesse momento não tem muito o que acrescentar não teve nenhuma descompensação cardiológica descompensação foi isquêmica do sistema nervoso central e entendo disponibilidade realmente no hospital uma vez que a gente não pode trombolizar e avaliando aí delta T dessa paciente e o tipo de sintoma que ela tenha realmente tem que se considerar e pensar numa trombectomia não sei se alguém da plateia quer se manifestar Luiz nós estamos enfrentando agora uma outra doença também trombótica e esse é um dado muito interessante porque não até bem pouco tempo atrás mas seguramente 20 anos atrás existia uma dúvida sobre se anticoagular ou não pacientes idosos ou muito idosos com fibulação atrial uma dúvida que hoje nós não temos mais por quê? porque já naquela época embora houvesse a dúvida os dados estatísticos de eventos isquêmicos tromboembólicos nos idosos e muito idosos suplantavam em muito o evento dito hemorrágico como evento adverso ou para efeito da terapia anticoagulante essa paciente infelizmente ela obteve auto hospitalar em algum momento sem que houvesse a anticoagulação efetiva da paciente isso seguramente propiciou o evento cardioembólico observem não há nenhum neurologista aqui presente em princípio mas território de cerebral média esquerda o paciente está hemiparética ainda bem que não está hemiplégica está desátrica ainda bem que não está afásica nesse momento e sobretudo se o delta T estiver extrapolado a mais uma paciente de 80 anos de idade eu seria conservador na abordagem do acidente vascular encefálico mantendo a dupla terapia antiplaquetária que ela já está em uso e em momento oportuno eu voltaria a terapia anticoagulante com receio do retorno imediato para que não houvesse a chance da transformação hemorrágica num AVC que seguramente não é pequeno embora a manifestação de mediada esteja aquém daquilo que ela poderia ainda vir apresentar Luiz eu vou me permitir ver seria conservador Isabela na verdade Isabela não sei você era responsável ou ainda é responsável por um setor de anticoagulação lá no UFRJ eu queria que você desse seu depoimento aqui qual é o percentual no mundo real que a gente consegue efetivamente porque ter um NR dentro de uma janela adequada consultório é sempre confuso quer dizer eu discuto com o Paulo Dutta o Paulo Dutta fica querendo usar os anticoagulantes novos eu tenho sempre medo do anticoagulante novo mas é aquela questão de controle essa questão cognitiva de você ter controle de tudo então na verdade não ter controle eu fico pouca vontade de usar essas drogas mas de qualquer maneira o que eu vejo no consultório é que dificilmente o doente que eu dou varfarina ele fica fora da janela do INR mas isso obviamente são poucos pacientes não posso nem falar que isso seja uma experiência espetacular mas aí o Evandro depois o Evandro tem a falar nós temos só olha só pessoal olha só é dois minutos o percentual de pacientes ficar adequadamente controlado é em torno de 60 70% não sei dizer isso no meu serviço atualmente mas assim quando a gente começou a clínica de anticoagulação que eu comecei há 15 anos atrás era assim era menos de 50% dos pacientes que já vinham em uso cronicamente que chegavam eram encaminhados para a clínica o maior problema desse paciente é a fase da indução da anticoagulação que é onde a gente vê a maior fonte de erros esses pacientes eles podem ter até uma alta antes de atingir o INR alvo mas a recomendação num doente nesse cenário clínico que teve uma intervenção é que ele saia do hospital depois de ter dois INR consecutivos dentro da faixa terapêutica entre dois e três e mesmo assim essa primeira semana após ida para casa é a semana onde a gente vê os maiores desajustes da anticoagulação porque você mudou a medicação tem aquela medicação que está no acesso venoso até o dia ou a véspera da alta tem mudanças geralmente terapêuticas sai pantoprazol de via venosa para via oral interfere doses de medicações que são reajustadas mudança na alimentação quando ele sai do ambiente hospitalar então esse paciente tem que ter uma primeira dosagem imediatamente assim na primeira semana no máximo cinco dias após a alta e invariavelmente isso não é feito o doente vai então assim o paciente existe uma prece porque é chato ficar mantendo o doente ocupando o leito para ajuste de NR mas o correto é que você tenha pelo menos dois NR consecutivos dentro da faixa e que faça uma rechecagem disso na primeira semana após alta tá assim isso minimiza essa instabilidade do INR que é na fase da indução da anticoagulação eu acho que a Isabela foi perfeita nessa questão eu concordo com você plenamente a questão é essa daquele daquela pressão para dar alta para o doente então o doente tá bem tá sentindo nada o NR deu 1.9 aí você não então vamos vamos andar para casa a gente repete daí a três dias mas isso no serviço público a gente sabe que não é desse jeito que a banda toca Evandro você tem dois segundos eu raramente discordo Luiz Antônio mas nesse caso a experiência que a gente tem aqui muito antes de sair no New England era de fazer trombectomia nos pacientes anticoagulados e esses resultados pelo Weiberg e pelo Bezerra Aquiles e Valério são extraordinários mas com certeza é uma janela de oportunidade que num doente com um déficit de mediado e com uma alteração já precoce na tomografia a gente encaminharia para a trombectomia mas com seguramente é uma terapia que o cardiologista tem obviamente poucos lugares de acesso e aqui tendo o Weiberg e o Bezerra a gente tem tido grandes avanços nisso queria agradecer o Otávio Otávio muito obrigado pela sua participação foi uma revisão espetacular e eu queria uma salva de palmas para a minha